Olá, estamos aqui no restaurante-museu Rota Nacional 2. Vou dar uma breve história e um apontamento aqui da nossa sala, sala 68 do Museu de Turismo, a quem tenho a honra de poder agradecer também a Alberto Bosch. Vamos começar aqui com a nossa imagem de cantoneiro, portanto o nosso protótipo original, onde foi em peças originais a demonstrar como eram as vestimentas, como eram os trabalhadores a partir de 1945 e tudo o que de estradas temos foi feito por eles. Muitas casas de cantoneiro que ainda vemos, algumas degradadas, outras não. Sem dúvida alguma de denotar, portanto em 1937 o ACP ofereceu um prémio dos cantoneiros para os encorajar ao trabalho, etc. Depois passamos para aqui, para as nossas vitrines, temos aqui os óculos de britador, óculos esses que eram utilizados por esses cantoneiros e trabalhadores das estradas, em 1946, sensivelmente, para eles se protegerem. Peças originais, muitas delas oferecidas por amigos, medalha da Junta Autónoma das Estradas, a comemoração dos 50 anos da Junta Autónoma das Estradas, os mapas MacDame que já na altura rasgavam o norte a sul do país, estes nossos 739 km que já vão a percorrer este mundo, as fontes de luz portáteis, os raríssimos telefones que haviam em parceria com os CTTs na altura de 1972 nas estradas portuguesas, onde se fazia as parcerias, já não haveria, efetivamente, os telefones móveis, teria a ser com as moedas, não é? Os nossos candeeiros a gás de 1960. Aqui uma peça, considero também uma peça rara, efetivamente, há pessoas que têm as bombas da Doomhawk em cobre utilizadas para o enchimento dos pneus, das bicicletas, dos automóveis, dos motociclos, a remontar aos anos 1970, os analisadores de velas das motas, agora já é diferente, tudo mudou, na altura, metia-se aqui a velinha da mota e verificava se estava ou não danificada, os maçaricos antigos, as ametolias, para colocar o óleo nas correntes de bicicletas, isto também remonta na ordem do ano 1945-1950. Temos aqui um dos exemplos de um documento assinado por o engenheiro Eduardo Pacheco, portanto, com o início da 11 de maio de 1945, do plano aprovado pelo Plano Rodoviário Nacional, algumas peças também da altura e da década que os turistas utilizarem, tenho de notar e muita gente acha engraçado o Spectrum, ou seja, o computador, o primeiro computador antigo, portanto, a ser utilizado, os tintores antigos de 1950, documentos antigos, documentos esses da minha geração, portanto, dos meus antepassados, o meu avô, o registro dos cípedes, a licença de trânsito, a carta de ciclista, uma série de documentos que são originais, tive o cuidado, vou sem originais, não utilizámos multimédia para que haja esse contato direto. Bom, depois aqui temos as ratas antigas, já se começa a vir muito pouco, anos 80, 90, agora já é diferente, já utilizamos o plástico, também está a acabar, felizmente. Aqui, o livro do automóvel, muito bem elaborado, portanto, desde o início ao fim, já com alguns anos, um livro que nos demonstra um pouco toda a história do automóvel, desde a motorização, à eletricidade, tudo o que envolve a combustão, os manuais antigos, dos famosos carochas. Neste caso aqui, estamos a falar no regulamento das estradas nacionais, portanto, o regulamento das estradas nacionais, um livro oferecido também por uma entidade aqui do município, que teve o carinho de nos oferecer. Ali os itinerários do turismo do Automóvel Clube de Portugal, portanto, também nós partilhamos algumas ligações, sendo sócio e partilho algumas ligações com o Automóvel Clube de Portugal. E pronto, um depósito também raríssimo de uma Iama, uma Virá 535, este com um depósito muito reduzido, levaria muito pouca gasolina, uma Virá de 1987. Muito bem, é um pouco esta a nossa sala, a nossa sala 68, que nós temos o orgulho de receber esta entrada no Museu do Turismo, e agradecer mais uma vez ao Alberto Bosch, à equipa, a toda a equipa do Museu do Turismo, acolher-nos nesta família. Os meus agradecimentos e o meu obrigado. E estamos dispostos a que todos nos visitem. E o meu obrigado.